Jogo de bilheta torta Quinta futebol Sexta vai sambar na fruta Fim de semana e boa Jogo de bilheta torta Quinta futebol Sexta vai sambar na fruta Fim de semana e boa Vai na segunda-feira às três da manhã Manoponto esperando a primeira viagem Vai se enganar na saída do metrô carro Começa de novo no fim da cidade Jogo de bilheta torta Quinta futebol Sexta vai sambar na fruta Fim de semana e boa Jogo de bilheta torta Quinta futebol Sexta vai sambar na fruta Fim de semana e boa Vai na segunda-feira às três da manhã Manoponto esperando a primeira viagem Vai se enganar na fruta Fim de semana e boa 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 Jogo de bilheta torta Quinta futebol Sexta vai sambar na fruta Fim de semana e boa Vai na segunda-feira às três da manhã Manoponto esperando a primeira viagem Vai se enganar na saída do metrô carro Vem conversa de novo no fim da cidade Jogo de bilheta torta Quinta futebol Sexta vai sambar na fruta Fim de semana e boa Jogo de bilheta torta Quinta futebol Sexta vai sambar na fruta Fim de semana e boa Eu não Luigi Brilha Mãe, né, né Essa hora pra você, moleque Você e sua adotação mágica Quase frutou Um asfalto da Avenida do Camão Parece que voa Coisa brilha Tô aqui combatindo você Aplausos